Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Há dois meses discutimos aqui um projeto de lei do PSD que na sua substância e em vários dos seus artigos é exatamente igual ao projeto novamente apresentado pelo PSD hoje em análise. Fica aqui claro que no momento que estamos a viver, a grande prioridade do PSD é manter o offshore da Madeira. Não vemos o PSD intervir para dar resposta aos problemas que afetam o povo da região autónoma da Madeira. O que vemos é o PSD preocupado com o regime fiscal que só beneficia a elite financeira nacional e estrangeira que utiliza esta Zona Franca para fugir ao pagamento de impostos. Srs. Deputados, a Zona Franca da Madeira não contribuiu para resolver nem os problemas do país nem os problemas da região autónoma. Pelo contrário, ao longo de anos este regime só teve como efeito um inflacionamento artificial do PIB da região, fazendo com que a região autónoma da Madeira recebesse menos fundos comunitários, prejudicando assim o seu desenvolvimento regional. De um ponto de vista do emprego, até a investigação da Comissão Europeia já reconhece aquilo que para o PCP não é novidade nenhuma. É que este regime não tem servido o seu alegado propósito de promover o emprego. Aliás, a grande preocupação do PSD no seu projeto é que continuem a contar para a suposta criação de emprego os empregos criados fora da região, os part times que são multiplicados pelas várias empresas para contarem como criação de emprego, enfim, tudo o que não é do interesse dos trabalhadores e do povo madeirense. Por outro lado, a proposta do Governo, alterando o regime, mas prolongando-o, também não faz aquilo que se impõe. Por fim, é este paraíso fiscal como contributo mais geral para a erradicação dos paraísos fiscais com a qual o Governo português deveria estar comprometido e não está. A nossa posição é clara e foi expressa na discussão do Orçamento de Estado para 2021. Apresentámos uma proposta no sentido de revogar as normas do Estatuto dos Benefícios Fiscais relativas à Zona Franca da Madeira, num conjunto de outras alterações, permitiriam acabar com diversas isenções de impostos a rendimentos que são gerados em Portugal, particularmente por setores especulativos. Proposta rejeitada por PS, PSD, CDS, Iniciativa Federal e Chega, partidos que para lá da retórica querem manter os privilégios fiscais que estão acessíveis a uma minoria privilegiada, retirando assim por essa via os recursos que são necessários para responder às necessidades dos trabalhadores e do povo português. Os paraísos fiscais têm de ser combatidos por aquilo que representam, como refúgio para a grande criminalidade, para a corrupção, para o branqueamento de capitais e a fraude fiscal. Para lá da retórica, Portugal deve acabar com o seu próprio paraíso fiscal, como contributo para uma intervenção no plano internacional para erradicar esses regimes. Quem enche a boca todos os dias contra a corrupção, mas continua a defender os paraísos fiscais, não passa de um falsário político, mesmo que seja por falta de comparência. É preciso uma política fiscal mais justa. E isso só é possível se houver uma tributação adequada do grande capital, permita simultaneamente um alívio da tributação sobre os salários e o consumo e o justo tratamento das micro, pequenas e médias empresas, essas sim, que não recorrem a paraísos fiscais e que contribuem de facto para o investimento e para a criação de emprego, tanto no país como na região autónoma da Madeira. Disse.